Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os canais bizarros parte 3 Lembrando que as duas primeiras partes estão na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Suicide Mode, começando com um clássico, porque esse é um vídeo considerado amaldiçoado Porque se trata de uma creepypasta de um suposto episódio perdido que o Walt Disney fez para tentar matar o Mickey Mas foi descartado de última hora por causa da popularidade do personagem e o amor desenvolvido pelo seu criador Mas como mencionado anteriormente, trata-se de uma creepypasta em que o usuário original pegou uma imagem do Mickey Colocou um filtro preto e branco, e se ele não pegou uma animação já preto e branco de antigamente E colocou em looping e começou a fazer modificações no próprio vídeo E ainda colocou um áudio distorcido de um grito de uma mulher para tornar cada vez mais macabra E de fato, pode ter assustado muita gente na época que as creepypastas eram novidade e muita gente era nova Mas hoje em dia só chega a ser ridículo A única coisa que você pode sentir é apenas o incômodo devido ao áudio e gritos distorcidos Dress Girl ou a Menina de Vestido Esse foi o vídeo mais difícil de conseguir encontrar alguma coisa Seja informação, seja alguma imagem para colocar no vídeo Eu tive que achar em canais terciários E pelo que entendi, era um vídeo de uma menina usando um vestido, como o nome já diz Em que ela gravava vídeos em uma câmera horrível de baixa resolução e possivelmente no escuro Com um filtro distorcido para ficar cada vez mais macabra E ela fazendo coisas que tornam bem indescritíveis Como vultos e imagens macabras Ou a hora que ela joga boneca e parece que ela jogou um animal com toda a força Mas a realidade é um vídeo bem desconfortável por causa da fotografia horrível E principalmente das músicas e áudios colocados apenas para provocar incômodo Lady Dance in the Garden Traduzindo ao pé da letra, mulher dançando no jardim E no vídeo basicamente aparece uma mulher dançando no jardim, como o nome já diz Só que o que torna bem bizarro é o fato de que a animação é muito mal feita A modelagem é péssima e os movimentos são muito mecânicos e por vezes cheios de erros E a música que toca ao fundo é extremamente bizarra e gera um certo desconforto juntamente com a animação bizarra Angel é basicamente um vídeo que aparece um personagem extremamente bizarro Com uma música e voz distorcida que gera desconforto E ainda por cima o movimento dele é completamente assustador E deve ter dado pesadelo em algumas pessoas Mas o que poucos sabem é que na realidade Esse personagem é de um programa infantil da República Checa E o nome desse personagem é Que basicamente é o personagem principal desse programa da República Checa Cat Ghost De primeira impressão parece um desenho bobinho com uma animação bonitinha Pode até ser indicado para crianças Mas na realidade essa websérie esconde uma história trágica repleta de tragédias e coisas horrendas E em vários episódios fica a impressão de que tem alguma coisa errada Como se fosse um pesadelo ou um sonho E por vezes tem algumas cenas bizarras que você fica sem entender absolutamente nada Mas que por vezes pode ser respondido quando você entende o que é a história por trás Ou tenta resolver os seus mistérios Full Stop Punctation Ou só vídeos de ponto final São uma série de vídeos bizarros Que por vezes são episódios editados para gerar desconforto e até mesmo terror Vídeos bizarros e que por vezes são editados colocando uma música estridente, assustadora, gritos para causar mais terror E alguns vídeos são classificados como Mock Snuff Mock Snuff caso você não saiba são falsas mortes, falsas torturas, é falsos crimes Mas em raríssimas, eu repito, raríssimas ocasiões são vídeos realmente snuff Ted was a operation Ou Ted faz uma cirurgia Esse vídeo é peculiar, para dizer o mínimo Em que aparece um urso Ted, que ele se chama Ted Que passa por uma cirurgia No entanto ele não tem só espuma como todos os ursos de pelúcia Não, ele tem algo semelhante a órgãos internos E o que torna as coisas mais interessantes e peculiares É o fato de um narrador descrever o que o doutor que está operando Ted está fazendo Só que o jeito que ele fala, em especial a linguagem e o tom de voz Parece muito que ele está fazendo um vídeo infantil O que torna paradoxalmente bizarro Já que por um lado temos um urso aparecendo com órgãos internos semelhantes a nós humanos E em contrapartida temos um narrador que parece estar narrando para um vídeo infantil Ronald Playground Slaughter Basicamente um canal que faz com que o Ronald McDonald's seja um serial killer E tem várias cenas bizarras envolvendo assassinato, mutilações E um desses vídeos ele provoca uma chacina em uma festa infantil E serve a cabeça de um funcionário como bolo de aniversário para o aniversariante E de todos dessa lista foi o que eu assisti mais de uma vez E tem uma cena que eu fico rindo, mesmo que seja de nervoso Porque é a cena que as crianças começam a bater no Ronald E aí do nada ele revida Please come back to me, Alcon, por favor volte para mim É um vídeo extremamente bizarro, cheio de distorções, músicas bizarras E principalmente rostos de mulheres sendo deformadas para ficarem com caras afórmicas que dão medo Cheio, St. John Eu imagino que a maioria vai ficar meio assustado Porque é na verdade um cara usando um monte de manequins E tem uma história por trás dizendo que ele sofreu um acidente Aí então substituiu as partes perdidas por partes de manequim, de boneco ou algo assim do gênero E são várias cenas bem bizarras, tanto pelo visual do personagem ser extremamente desconfortável E até assustador com várias cenas bizarras e momentos que te dão medo Basicamente é só um grupo de imagens de desenhos da Warner Bros Que são colocados em um efeito para parecer mais macabro Com o personagem sendo mutilado, sangrando, várias cenas de morte Mas eu não encontrei nenhum vídeo desse gênero, apenas imagens Também vai ressaltar o Ikari que eu não consegui achar nenhuma imagem E possivelmente não é essa pessoa aqui da tela Mas é basicamente um cara que é viciado em mulheres e é bem bizarro E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like Dê sugestões, que viu, vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar uma canção e deixe de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o Andrade, bu tchau